Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui no bairro São Cristóvão, tá aí o secretário de obra do Cezinha. Quero falar pra vocês, com a população de Barra Velha, que a nossa equipe da Secretaria de Obra tá vindo desde lá da Pedras Brancas, fazendo um mutirão e passando em rua em rua, dando atenção, fazendo a roçada nas margens da rua, passando a patroa. Estamos aqui agora, chegando em São Cristóvão e estamos fazendo um mutirão no bairro São Cristóvão. São Cristóvão, todo mundo sabe que é um dos maiores bairros do nosso município de Barra Velha, um bairro muito importante para o nosso município. E é nesse sentido que a gente vai continuar o trabalho do São Cristóvão e, acabando do São Cristóvão, a gente vai dar continuidade a outros bairros do município de Barra Velha. Não é, secretário? Lembrando que também a gente está hoje trabalhando com o recapeamento, o tapa-buraco também, aproveitando já o mutirão que a gente já começou. Então vamos fazer tudo do começo ao fim. É isso aí, pessoal. Eu quero falar pra vocês que a gente sabe da demanda, a gente sabe a quantidade de coisa que tem a fazer na cidade de Barra Velha. A gente vai vencer junto, pessoal. E a gente também pede para os moradores, em frente das suas casas, deixar tudo limpinho, arrumadinho. Aonde a prefeitura vai passando, vai fazendo o patrulhamento, o tapa-buraco, ou os moradores também fazendo, cada um fazendo a sua parte, junto a gente vai vencer toda a demanda do município de Barra Velha. Um abraço para o prefeito Douglas, um abraço para a nossa gestão e vamos seguir em frente trabalhando. Valeu, pessoal! Um abraço para a nossa gestão.